Como é que é orar? É muito simples. Orar é falar com Deus como se nós estivéssemos falando com um amigo que nós temos a liberdade de abrir nosso coração. Então eu vou dar esse tempinho para você falar com um amigo. Ele fala assim, Deus, eu estou aqui. Eu queria que o Senhor me ouvisse. Amém.